Pessoal, vamos falar sobre a manifestação do ProArmas que está marcado para o dia 9 de julho agora lá em Brasília. Eu vou estar lá, eu vou estar nessa manifestação. Essa notícia foi sugerida por alguém que usou o seguinte apelido, abre aspas, ninguém, eu mesmo sugeri a notícia, fecha aspas. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Vamos então à notícia, né? Pois é, esse é um ponto que é extremamente importante para nós libertários. A defesa do direito de autodefesa, de você portar armas, de você ter armas para a sua autodefesa, é fundamental do ponto de vista libertário por dois motivos principais. Primeiro, porque o Estado é um agente do mal, é uma coisa que só atrapalha a vida do cidadão, então é absolutamente sem sentido você confiar ao Estado a sua defesa. Isso não tem lógica nenhuma. E segundo, porque o direito de propriedade privada é absoluto. Se você comprou alguma coisa, qualquer coisa, desde que tenha comprado de forma legítima, sem usar violência, sem usar agressão, é seu direito ter aquela coisa, não tem porquê, não tem nada que distingua uma propriedade privada de outra. Então, por um lado, ter armas é algo extremamente positivo, por outro lado, propriedade privada, do ponto de vista libertário, significa que você pode ter o que quer que você queira ter, não importa, não precisa ter motivo para você ter alguma coisa, você tem o direito de ter aquela coisa. Então, esse já vai ser o segundo ato. No ano passado, houve um ato também no dia 9 de julho do ano passado. Esse ato juntou bastante gente lá na Esplanada dos Ministérios. A Metrópolis, você sabe, é um jornal extremamente esquerdista, então eles colocam aqui que os armamentistas pretendem mostrar força nas proximidades do Supremo Tribunal Federal. Não, não é. A manifestação vai ser próxima à Igreja de Brasília, à Catedral de Brasília, que é bem na ponta de cada Esplanada dos Ministérios, o STF fica lá na outra ponta da Esplanada dos Ministérios, fica longe, ninguém quer brigar com o STF, arrumar confusão com o STF, nada disso. O que a gente quer é demonstrar justamente que a população brasileira quer ter armas, que a população brasileira quer ter o direito de poder, ter em casa e portar armas. Isso é um direito natural das pessoas, e apesar do Bolsonaro ter feito várias ações nesse sentido, a maior parte dessas ações acabam atravancadas no próprio STF, com partidos de esquerda proibindo esse tipo de coisa, um absurdo completo. Lembra, toda ditadura começa com o governo tentando diminuir armas. Não tenha dúvida, esse é o interesse do governo quando ele vai diminuir armas, proibir armas, dificultar o seu acesso. A armas é justamente porque ele quer controlar você melhor. Governo nenhum gosta de cidadão armado, mas no final das contas, para o indivíduo, o melhor é estar armado. Então, é algo que não tenho o que dizer, do ponto de vista libertário, é algo extremamente importante. A gente está vendo essa importância agora com esse caso do Lázaro, lá do serial killer de Brasília, que está rolando. Não sei se vocês sabem, ontem ele trocou tiros com a polícia e coisa e tal, mas continua foragido. Já fez barbaridade com um monte de pessoas, em um monte de chácaras de fazendas ali na região. Os que conseguiram evitar serem mortos ou serem estuprados ou serem atacados por esse maníaco foram justamente aqueles que estavam com armas. Quem tinha arma trocou tiro com o cara e o cara foi embora e não conseguiu invadir a casa da fazenda. Quem confiou na polícia para se proteger acabou morto, acabou estuprado, acabou forçado a fazer coisas pelo atacante, servindo de refém e coisa e tal. É uma história muito triste. Se você não sabe essa história do Lázaro, tem um outro vídeo que eu lancei, já fazem uns dois dias. Essa notícia está acontecendo já há algum tempo. O cara ainda não foi pego, ainda está solta. Ontem quase pegaram ele, a polícia fez um cerco. Tem mais de 300 policiais tentando pegar o cara e não conseguem. Isso mostra, mais uma vez, na prática, como é importante as pessoas estarem armadas. É o que eu falo. Do ponto de vista da ética libertária, não tem erro. Uma pessoa que resolve viver de crime numa sociedade em que a autodefesa é grande, a pessoa não vive muito tempo. Eu não estou falando de vingança, de autotutela, de justiça com as próprias mãos, não. Eu estou falando apenas de defesa. As pessoas se defendem de um ataque desse tipo de pessoa. Se os caras hoje em dia conseguem viver do crime aqui no Brasil, porque ninguém está armado. Eles conseguem entrar na propriedade das pessoas e sabem que ninguém está armado. Então, é moleza. Eles vivem 40 anos no crime sem sofrer risco nenhum. No momento que você tem pessoas com autodefesa, com capacidade de autodefesa, um criminoso de carreira, vamos dizer assim, entre aspas, o cara que vive de crime, ele não dura muito tempo. Não tem jeito. Porque uma hora ele vai encontrar alguém que se defende e vai acabar matando ele. Então, não tem jeito. Esse tipo de crime tem que ser arriscado para quem pratica. Não tem jeito. E o que acontece hoje em dia é justamente que para o governo é melhor deixar esse crime acontecer. Porque, lembra, o crime para o governo não é ruim. O assaltante está roubando outro cara ali. Não importa. Para o governo não muda nada. Por outro lado, um cidadão que não quer obedecer ordem do governo, isso para o governo é ruim. Então, por isso que governos do mundo todo forçam tanto essa questão de desarmamento. A gente sabe que tem estatísticas mais do que suficientes para mostrar que uma população mais armada ou menos armada não faz diferença estatisticamente em relação à segurança. A segurança é irrelevante. São falsas as alegações que dizem que não, que as pesquisas mostram que mais armas significa mais mortes. Não. Se você pegar todas as pesquisas, não tem nenhum critério nisso daí. Porque tem pesquisas que dizem que melhora, tem pesquisas que dizem que piora. Se você pegar os países do mundo, você vai ter países como o Brasil em que a arma é praticamente proibida e tem uma violência absurda. Você vai ter países igual o Japão que a arma é proibida também e não tem violência nenhuma. Você vai ter países como os Estados Unidos ou a Suíça que a arma é a coisa normal, todo mundo usa e não tem violência também ou tem violência intermediária. Ou não tem violência como a Suíça ou tem violência intermediária como os Estados Unidos. Então, no final das contas, não tem correlação nenhuma. O fato das pessoas estarem armadas em termos gerais não melhora nem piora a segurança. Mas, simplesmente, é direito da pessoa ter a autodefesa dela, ter o direito dela se defender de quem está atacando aquela pessoa. Então, é algo que eu, sinceramente, não sei por que ainda se discute. Já se fez um referendo em 2005 que mostrou que a população brasileira quer armas, quer o direito de ter armas, claramente quer. E, no entanto, é um caso clássico da dissociação que eu falo sempre. O governo vai pra um lado, a população vai pro outro. Esse papo de democracia que basta eleger a pessoa certa, que é lorota, o governo tem vontade própria. As elites brasileiras, as elites socialistas brasileiras têm interesse que não se tenha armas. Não interessa o que você acha. Porque a população já achou mais do que claro que quer ter armas, a elite não. Mas, esse tipo de manifestação é importante porque é a forma da gente explicitar esse tipo de coisa, encurralar esse pessoal ao máximo possível de forma que, pelo menos, alguma facilidade de ter armas isso passe. Então, eu vou estar lá nessa manifestação, vou e volto em Brasília no mesmo dia, saio daqui num voo cedinho, vou chegar lá, a manifestação é por volta de 10 horas da manhã, ali na catedral. Então, é longe do STF, não fica preocupado com esse papo aqui. Isso aqui é a intriga do Metrópolis, querendo falar que é próximo ao STF, não é. Pra quem conhece Brasília, esse plano dos ministérios é enorme, é uma distância monstruosa, é grande pra caramba. O STF fica lá numa ponta, a catedral fica na outra ponta, então é bem longe, é onde vai ser essa manifestação aqui. É lógico, a matéria aqui fala, é um absurdo, coisa e tal, e aproveitar aqui e falar que eu vou fazer uma entrevista com o Marcos Polon, que é o organizador dessa manifestação, é um advogado lá de Brasília, ele que organiza o ProArmas e essa manifestação, eu vou fazer uma entrevista com ele lá no canal OneCaps no dia 24 de junho, não deixem de acompanhar lá a entrevista. Beleza, pessoal? Então é isso daí, só pra dar esse aviso pra vocês e chamar o pessoal pra ir também, quem puder ir lá, vai ser muito legal. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.